Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é William e meu cachorro começou a latir agora, que da hora! Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateda Matemática. E, galera, hoje eu vou falar um pouco do curso que eu estou fazendo de memorização. Bom, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, é a parte 1. Eu vou gravar a parte 2, por quê? Porque eu já fiz duas aulas e são, no total, quatro aulas, cada uma de três horas. Galera, pra mim tá valendo muito a pena fazer esse curso, sabe? Eu tô gostando muito. Lá o professor Vitor, ele ensina pra gente que a memorização, na verdade, ela tem dois princípios, né? Na verdade, dois princípios não, tem duas formas de você memorizar alguma coisa. Que é o quê? É pela conclusão ou pela repetição. E lá ele ensina a gente decorar alguma coisa, memorizar, na verdade, pelo método de conclusão. Porque a repetição a gente fica naquele lado, né? Ah, eu tenho que decorar, deixa eu ver. O que é pra comprar, mãe? Ah, eu vou comprar um detergente. É detergente, sabão e pera. Ah, aí você vai. Detergente, sabão e pera. Detergente, sabão e pera. Só naquela repetição. Então é mais fácil o elo se quebrar. Esse elo da sua memória. Então, assim, eu tô gostando muito do vídeo. Se... Gostando muito do vídeo. Tô gostando muito do curso. Então, se vocês quiserem dar uma conferida, pode entrar no site aí abaixo. Bom, galera, e se o preço for acessível pra vocês, eu acho que vale muito a pena vocês fazerem o curso. Até mais, porque ele ensina a decorar alguns mapas mentais também. Aqueles mapas que a gente faz, sabe? Aqueles resuminhos. Então, assim, eu tô gostando muito. A parte 2 eu vou gravar aqui pra vocês e vou explicar um pouco mais. Bom, vocês têm que ter em mente que não é só pau, instalar de dedos e sua memória vai decorar. A gente tá tendo que fazer alguns exercícios, alguns deveres de casa. Só que, assim, pra mim, está adiantando um pouco, sim, galera. Por enquanto. Porque eu tenho certeza que na hora que eu concluir o curso vai... Eu vou trazer aqui a segunda parte pra vocês. Então, fiquem aí com o meu amigo Paduan, que ele vai gravar um vídeo também pra falar pra vocês um pouco como é que tá sendo a experiência dele também. E nos vemos até mais. Falou! Bom, meu nome é Guilherme, eu estudo Coilha e agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre a minha experiência no curso de memorização do Victor Tonelo. Já fiz seis horas de curso, que é a metade do curso, e notei uma grande diferença. Desde a primeira aula, a gente já consegue ver uma melhora na nossa memorização. Uma memória muito boa e que faz a gente nunca mais esquecer do que a gente tá tentando lembrar. E com isso, eu, particularmente que sou ruim em história, consegui memorizar e lembrar de todas as datas que eu tenho que lembrar pra meu vestibular, sem esquecer nunca mais. Então, pra quem tem dificuldade aí em memorização, em tá estudando pro vestibular ou pra alguma coisa assim, e tá querendo lembrar de tudo que estuda, vale muito a pena fazer esse curso. Eu recomendo e pode ter certeza que o William vai recomendar pra vocês também. Forte abraço!